Moça, me espere amanhã Leve o meu coração pronto pra te entregar Moça, moça eu te prometo Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça, sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, tome as mangas no tempo Jogue teus sentimentos Todo em minhas mãos Eu quero me enrolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me prender Eu quero, eu quero, eu quero Toca voando, toca aí Eu vou me embalar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me prender Moça, sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça, tome as mangas no tempo Jogue teus sentimentos Jogue teus sentimentos Todo em minhas mãos Toca voando, toca voando, toca voando Eu quero me enrolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me prender Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me enrolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me prender Eu quero, eu quero Morrer de amor, de amor me prender Está entrando no ar a novela Amor à Vida Uma história de amor, desafios, esperança, arte e amor por você